Olá, bem-vindos ao canal Karina Moura. E vamos para mais um vídeo, pega o café e chega mais. Mas antes deixa teu like e inscreva-se no canal. Obrigada e bora lá. Que linda, que ela gostou. Chama, menina. Chama, moleque. Chama. Vamos embora. Aqui é maravilhoso, olha. Ah, valeu. Então chama. Então chama. Gente boa aqui, olha. Oi, cara. Aqui é morado. Meu marido, amor. É outro. Eu peço com uma mulher gente boa aí. Gente boa, gente boa aí. Aí bide, meu amor. Beijo. Beijo. Obrigada pelo torcinho, gente. Você é morado. Obrigada. Não passou pano, passou. É lençol pra gente, né? Beijo.